Gente! Começando Resident Evil Zero! O que é conhecido como a origem de esta corporação semelhante? Quando foi estabilizado? Por quem? E como foi o T-virus criado? Para descobrir a verdade, nós devemos adicionar mais profundo nos eventos que transpirem no início, antes do incidente de mansão. Hum... Você acha que também? Sim. Sim. Eu me lembro como esses R&P reagam a isso. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Vamos lá, por aqui. Vamos entrar nessa porta, vamos pegar aqui a munição. vamos ver. Spray a diário. Esse aqui não abre não. Então, vamos entrar aqui na porta, tem outra porta aqui. Então, vamos entrar aqui. 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 Uma chave. Vamos entrar aqui. 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 Ah! Are you okay? Quem é esse cara? O que está acontecendo? Quem está controlando o trem? Vá e veja o primeiro carro do motor. Escute, nós temos que cooperar com os outros desde agora. Entendeu isso? Bem, eu não... Clue in, garota. Ou talvez você goste de ser worm bait. Tudo bem. Mas você só lembra, eu vou te ensinar se você tentar qualquer coisa engraçada. Ok. Agora pegue essas com você. Se você encontrar alguma coisa, dê me uma chamada, ok? Ok. 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 Vamos para cá. Vamos subir essas escadas. Ok. 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 Ok.